Eu sou como um chile verde e roma picante, pero sabroso Eu sou como um chile verde e roma picante, pero sabroso Eu sou como um chile verde e roma picante, mas eu sou como um chile verde e roma picante, pero sabroso Eu sou como um chile verde e roma picante, mas eu sou como um chile verde e roma picante, mas eu sou como um chile verde e roma por aqui Dizem que não tenho duelo, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, porque não me venho chorar. Dizem que não tenho duelo, Llorona, porque não me venho chorar. Aplausos